Estamos aqui para anunciar que a tradicional pesca comunitária vai acontecer esse ano, que amanhã a partir das 15 horas será solto uma tonelada de tilápia. Esse ano nós optamos em soltar só uma qualidade de peixe, e vai ser a tilápia. Então, às 15 horas nós vamos estar fazendo a soltura desses peixes lá. Como tradição todos os anos, a gente gostaria de pedir para os munícipes que gostam de participar dessa pesca esportiva e que eles têm um limite de pegar esses peixes, que não é um mercado de peixes. É uma pesca comunitária, cada um pegar a sua quantidade, cada um levar somente três varinhas de pescar, para não ficar aquele mundarão de vara, para evitar confronto entre os próprios munícipes que estão na pescaria. E é uma pesca tradicional e a gente sabe que todos que lá estiverem vão aproveitar e levar o seu peixinho para casa na sexta-feira santa. E aí Obrigado.